Já me abrem essas imagens direto da chamada Ponte Velha na região do Porto. Imagens exclusivas que acabam de chegar nesse exato momento. Uma adolescente tenta pular da ponte, tenta tirar a própria vida em uma atitude desesperada de suicídio. Atenção Brasil, isso está acontecendo agora, meio dia e sete, direto da Ponte Velha. A ponte que liga ali a região do Porto, Várzea Grande, Cuiabá. E nesse momento, esse rapaz de amarelo tentando salvar a moça. Olha o momento exato que ele vai chegando, correndo na frente dos carros. Nós estávamos passando no local, ele corre desesperado para abraçar a adolescente, para convencê-la a não tirar a própria vida. O povo de casa vai chegando, você em Cuiabá, você em Várzea Grande, você em Mato Grosso. Problemas psicológicos, isso não é brincadeira. Ontem eu mostrei uma pessoa que atentou contra a própria vida em uma atitude desesperada. Depois da pandemia, os problemas psicológicos, a depressão só aumentou, depressão não é frescura. E isso aconteceu agora, Brasil. Uma adolescente, em uma atitude desesperada, tentando tirar a própria vida. É o momento de desespero para esse rapaz, correndo contra o tempo para salvar a moça. A família percebeu o que estava acontecendo. Eles abraçaram a jovem imediatamente. Olha o desespero do cara, olha o desespero dele correndo. Eu não sei ser pai, eu não sei ser parente, mas ele corre ali, ó. Ele fala, meu Deus, ele abre os braços, alguém ajuda. O cara abre os braços e pede ajuda, você viu só? Ele corre e fala, alguém ajuda, pelo amor de Deus. Só quem está passando um problema psicológico sabe do que eu estou falando. Quem tem um parente depressivo, quem tem um amigo depressivo ou quem já perdeu uma pessoa querida para essa maldita doença chamada depressão. Não é frescura? Nós temos o CVV. Maritza, me confirma o telefone do CVV mais uma vez? 188 é o número do CVV, para as pessoas ligarem. É um serviço gratuito para você conversar, para você pedir ajuda. A família percebeu que essa menina queria pular da ponte. A família chegou rápido, isso acontecendo na região do Porto, meu povo. Uma menina. O que passou na cabeça dessa menina? O que é que ela tem passado dentro de casa? Que problemas uma crescepensa sem ferraz? Que problemas um adolescente está passando? Isso é para você ver que a nossa cabeça, ela aplica essas peças, cara. E depressão não é frescura. Graças a Deus, nós temos Deus, temos o CVV. Em algumas ocasiões, a polícia ou os bombeiros que chegam rápido no local salvam a vítima. E nesse caso, a família percebeu. A família estava atrás da moça. Olha ali, cara. A menina de aparência franzina. O rapaz abraçado, tentando acalmar. Pelo amor de Deus, o que você ia fazer com sua vida? Olha, essas imagens impressionam. Olha o cara correndo ali imediatamente. Olha, ele abre os braços e grita. Meu Deus! Alguém ajuda? Alguém acorde? Alguém socorre? É exclusivo. São imagens que acabam de chegar para a audiência do nosso programa. Você que vai acompanhando o Ferraz, acompanhando o nosso noticiário. Isso aqui não é frescura, não. Eu mostro. Sabe por quê? Porque você que está me assistindo agora, precisa ter um olhar mais crítico, mais atento para esse tipo de situação. Isso pode estar acontecendo, minha senhora. Dentro da sua casa, com a pessoa próxima, a moça conseguiu ser salva. A criança foi salva. A menina, adolescente. Em outros casos, a família não chegou a tempo. Meu Deus! Vida que segue. Isso aconteceu agora, na região da Ponte Velha, que liga a Várzea Grande a Cuiabá. É exclusivo. É Olho Vivo. O nosso canhão de audiência disparando. Muito bem. O nosso canhão de audiência disparando.